Olá, estamos na última semana de 2022 e eu quero compartilhar com você aquilo que é essencial para vivermos nesses últimos dias, onde nos despedimos do velho ano e entramos em um novo ano. Leia comigo esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Colossenses capítulo 3, verso 15, que diz Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Que possamos, nesses últimos dias de 2022, optarmos pela paz. Paz com Deus, paz com nós mesmos, paz com o próximo. A paz deve ser desejada, a paz precisa ser defendida, a paz deve ser compartilhada. E essa paz nos é possível, porque o príncipe da paz, Jesus Cristo, a concede a mim e a você. Mas também é tempo de gratidão. Que possamos agradecer a Deus pelos últimos meses que vivemos, pelo ano de 2022, que veio sim, com os seus desafios, com as suas lutas, mas que até aqui nos ajudou por sempre. Que os últimos dias desse ano nos leve a vivermos o contentamento. E que possamos entrar no novo ano, agradecendo a Deus por tudo. Eu quero desde já, te desejar um final de ano abençoado. E um novo ano repleto das bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Até mais.